As crianças da educação primária formaram fila cedo, para depois sair em desfile. Em alusão à Semana da Pátria, a escola fez um estudo sobre o hino nacional. A gente desenvolveu um trabalho onde eles pudessem analisar cada um dos símbolos nacionais, a letra do hino nacional e compreendesse toda a história que envolve essa data. E o recado eles entenderam direitinho. Primeiro, dar paz, para a gente espalhar a paz por aqui, porque está tendo muita violência, muitos assaltos e roubos, e o hino mostra muito bem como é a nossa nação, como é o Brasil. Nessa outra escola, as atividades esportivas também fizeram alusão às para-olimpíadas. A questão da própria responsabilidade social que cada um de nós, enquanto cidadão, devemos ter, para reconhecer que a pessoa com deficiência, ele também é um cidadão, que ele tem direito a participar de todas as ações que a sociedade oferece. Então, a mobilidade, o trabalho, o esporte comum em si, então a deficiência não é uma limitação que vai impedi-lo de viver como cidadão. Os adolescentes experimentaram uma corrida com os olhos vendados, sentiram um pouco da realidade dos deficientes visuais. Apesar da atividade não ser competitiva, a torcida fez a festa. Foi muito difícil, e pior ela na minha dupla, assim na mão, é muito difícil.